Música Essa semana estamos discutindo um projeto de lei que está dando o que falar. E que já foi aprovado inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Esse projeto define como infração gravíssima o transporte de bebidas alcoólicas na cabine de passageiros do veículo. Ou seja, nem o passageiro poderá consumir bebida alcoólica no carro, nem transportar na verdade. E isso só poderá ser feito no porta-malas. A punição para o motorista é de 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,44. Você acha que isso diminuirá acidentes provocados por embriaguez? Você é contra ou a favor? Mande sua opinião pelo Twitter, arroba Tambaú Underline Notícias e arroba Lael Underline Arruda. Deixa eu ler umas opiniões que chegaram. O arroba Anderson C. Vai diminuir a quantidade de acidentes. A bebida do lado, a tendência é beber. Eu bebo e sei. Se levar cerveja no carro, fico distraído. Sinceridade do Anderson. Arroba Janaína Underline Torres. Perdi um amigo num acidente de carro. A pessoa que matou tinha uísque no carro, gelo e energético. Não sei se esse foi o motivo, mas meu amigo está morto. Opinião do arroba Moreira Mendes. Sou contra, mas sou a favor de qualquer lei que ponha os legisladores brasileiros no porta-malas. Aproveitou para fazer uma crítica aí. Opinião da arroba Neuma Figueiredo, nossa colega jornalista. Sou a favor. Para a gente finalizar, tem muita opinião. Vou ler só mais uma. O arroba Claudio G. Fonseca. Morei nos Estados Unidos. Em muitos estados já é assim e funciona. Mas não acho que funcione aqui no Brasil. Sou contra. E você, o que pensa sobre isso? Durante toda essa semana, continuamos com esse debate aqui no Teino Interativo. Mande sua opinião.